Mostra sua UFMG Oi gente, começa agora o podcast da Mostra sua UFMG, que é um podcast, um videocast onde a gente fala um pouquinho mais sobre os 91 cursos de graduação que a UFMG oferece. Eu sou Larissa Silva e eu vou apresentar essa conversa hoje, que é com os cursos da Escola da Ciência da Informação. E eu já estou aqui com os professores do curso de biblioteconomia, que é a professora Cíntia. Seja bem-vinda professora, muito obrigada pela presença. Museologia, que é o professor Felipe Hoffman, obrigada pela presença. Professor, seja bem-vinda. É arquivologia, que é a professora Mariana Batista, seja bem-vinda professora. Bom dia. A gente vai fazer uma conversa bem descontraída e aí a gente podia já começar a falar um pouquinho dos cursos e falar sobre os detalhes de cada um, o que cada um tem de diferente. o que ela agrega no currículo do estudante que deseja ingressar. Então, pode começar, os professores, como a professora que deseja começar esse bate-papo para a gente. Vou começar pelo mais antigo. Olha, eu estou entregando até a minha idade. Não, mas de idade acho que eu também sou mais velha, meu Deus do céu. Bem, a biblioteconomia, ela na UFMG, ela já fez 75 anos, ela é bem mais antiga do que os outros dois. Quando eu entrei na Bíblia em 2005, existia uma vontade muito grande dos professores na época de abrirem arquivologia e museologia, mas a gente não tinha muito, a gente não tinha muita visão de quando que isso ia ser possível. Aí, com o Reúne, a oportunidade surgiu. E aí a gente correu atrás para abrir os outros cursos que são cursos afins com a Bíblia. Os três cursos trabalham com organização da informação, mas em diferentes contextos, em diferentes formatos, com diferentes objetivos. A biblioteconomia é mais no sentido de disseminar uma informação que é pública, que geralmente é publicada, é produzida em massa. Aí o exemplo mais comum são os livros. Mas a gente pode ter esse material em forma de filme, de som, de arquivo na internet. Um tipo de material que ele é público, ele é para ser disseminado. E também a gente vai trabalhar com um tipo diferente de público, de usuário, que é diferente dos outros dois cursos. Mas, de uma maneira geral, os três cursos trabalham com organização da informação em diferentes suportes. Aí a senhora já explicou um pouquinho para a gente do diferencial que tem a biblioteconomia. E aí a professora Mariana também podia falar um pouquinho para a gente da arquivologia. Contar para a gente o que pode ser considerado um arquivo. Falar para a gente um pouquinho também do diferencial do curso de arquivologia. Toda vez que a gente vai falar sobre arquivologia, a gente esbarra em uma pergunta que é muito básica, muito comum, na verdade. As pessoas perguntam, arque o quê? Que curso é esse? Estudo o quê? Na verdade, a gente está buscando organizar todos os documentos que esbarram na nossa vida. Quando um arquivo não funciona, aí a gente percebe que precisa do profissional arquivista. Porque os nossos documentos, independente deles estarem na nuvem ou lá no arquivo, que a gente vai lá catar na caixinha, é aquilo que conta a história da nossa vida, nos arquivos pessoais, mas além dos nossos arquivos de outras atividades, no nosso trabalho, na nossa escola. E aqui na faculdade, por exemplo, para você ingressar na faculdade, você vai gerar uma série de documentos que precisam ser organizados e estarem disponíveis para você até que você saia da faculdade. Senão você não consegue fazer nada, você não consegue fazer um aproveitamento de disciplina, qualquer tipo de atividade dentro da faculdade. E quando você sai da faculdade, você precisa contar que você fez aquela faculdade, que você fez uma matéria, que você fez aquela disciplina X. E aí como é que a gente faz isso? É o arquivo que dá esse suporte. Então, o curso de arquivologia vai ensinar as teorias para que o aluno consiga, depois no mercado de trabalho, fazer todas essas atividades de organização de documento. Mas não é o documento só do papel, mas o documento independente do suporte, que seja um documento arquivístico. Então, eu acho que é importante a gente entender essa função do arquivo que está aí, na nossa vida o tempo todo. Isso aí é um papelzinho aí. É. O tempo todo a gente está com uma colinha, assim, né? E é tudo um arquivo. E aí eu convido o professor Filipe também para falar um pouquinho para a gente do curso de museologia. É só isso de acervo, de museu? O que tem mais? Quais são as oportunidades que esse curso oferece? Então, assim como minhas colegas já adiantaram, o curso de museologia é um dos filhos mais recentes da Escola de Ciência da Informação. Ele é fruto do contexto do REUNE, que é esse plano de estruturação e expansão das universidades. Então, comparado aos outros cursos também, junto com a arquivologia, a gente é um dos cursos mais recentes da escola. Um dos diferenciais do campo museológico é, de fato, essa questão do olhar museal, museal, museológico, para os acervos. Então, assim, como a gente está discutindo aqui um pouquinho antes com os colegas, essa questão, um livro pode se tornar também um objeto de museu, um documento de arquivo, ele pode também se tornar um acervo museológico, o que diferencia justamente esse olhar museológico que vai trazer essa perspectiva mais de um olhar patrimonial, daquilo que deve ser legado às próximas gerações, enfim, esse trabalho. E o diferencial do trabalho do museólogo é justamente esse, de reconhecer esses potenciais patrimônios das diferentes sociedades e comunidades, enfim, que habitam o nosso planeta, e trabalhar nessa perspectiva, nessa ótica de construir um lugar, um espaço para a sua preservação e a sua comunicação e transmissão desses valores no tempo que esses artefatos, enfim, vão comunicar ou que vão expressar para essa comunidade. Então, o profissional museólogo é essa pessoa que está apta justamente captar esse olhar dessas diferentes comunidades, essa relação que elas têm com esses artefatos, com esses patrimônios, enfim. A gente pode depois avançar para essa questão da discussão da materialidade, da imaterialidade, enfim, dos artefatos, mas aí a gente busca habilitar justamente esse profissional para reconhecer isso e potencializar junto às comunidades essa necessidade da preservação e dessa comunicação no tempo dos artefatos, enfim, em suma daquilo que a gente considera como um patrimônio cultural. Sim. E aí, para o pessoal de casa entender um pouquinho, conhecer um pouquinho também da Escola de Ciência da Informação, eu vou pedir para a produção colocar umas imagens na tela. A gente vai fazer uma dinâmica bem legal aqui agora. E aí, os professores vão falar para a gente o que é essa imagem, de onde é essa imagem. E aí, no caso, a gente tem essa primeira imagem, que a gente vê uma prateleira com pastas. E aí, quem consegue explicar para a gente o que seriam essas pastas, o que seriam esses números? Na realidade, são pastas suspensas, que normalmente a gente guarda os arquivos, principalmente aqueles arquivos do dia a dia. A gente chama de arquivo corrente. Mas é muito comum a gente verificar a existência desses arquivos. Provavelmente, essa numeração é uma numeração de matrícula. Então, por exemplo, eu poderia dizer que esse aqui seria um arquivo de um curso. Então, pode ser dentro de um colegiado, da arquivologia, da museologia, ou de jornalismo, ou de qualquer curso, que vocês vão perceber a existência de um número de matrícula, que pode ser o número de um aluno. E ali, a documentação de toda a sua vida escolar. Isso é, basicamente, a existência do que a gente chama de um arquivo corrente, que é o nosso arquivo do dia a dia. É o primeiro contato que o arquivista tem com o documento, que é aquele documento no seu primeiro momento de vida, podemos dizer assim. Olha o tamanho dessa estante. Socorro! Precisa até de escada para chegar no último, para vocês verem a vida do arquivista. Sim, são várias prateleiras. E aí, como é que faz para localizar ali? Fica tudo no sistema? É, normalmente, a gente tem um sistema de busca, em que você localiza a estante, a prateleira, já que aqui estão em pastas suspensas. Quando a gente trabalha com outras formas de acondicionamento, a gente coloca os documentos em caixa, numera as caixas e também faz essa localização. Pode ser por um software, ou até por uma listagem de... Ah, a produção colocou as caixas. Eu falei que ia trazer a caixa, viu? Mas ela já apareceu, gente. Chegou. Então, também é outra forma de armazenar arquivos que a gente já diz que estão aí num segundo momento. O arquivo precisa desses momentos. A gente tem que ter aquele do dia a dia, aquele que a gente precisa guardar para... Se precisar de alguma informação, por exemplo, como eu dei o exemplo aqui. Saiu da faculdade, eu quero um histórico, perdi o meu. Aí eu vou lá na documentação do aluno. Ah, saiu qual é o nome, qual é a matrícula. Aí eu saí, tem cinco anos da faculdade. Eu vou lá na documentação dele, que normalmente vai estar aqui, num depósito que a gente chama, onde fica o arquivo na sua fase intermediária ou até os arquivos que a gente considera como documento de arquivo permanente, que são conhecidos aí como os documentos históricos, que são esses documentos que não vão ser eliminados para nunca mais. A gente vai morrer, todo mundo vai morrer, os nossos filhos, e os arquivos vão continuar, que são esses arquivos permanentes, que contam a história do nosso país. Então, a gente tem os arquivos estaduais, no caso aqui de Minas Gerais, tem o arquivo do Estado, o arquivo APM, o arquivo público mineiro, ele guarda toda a história do Estado de Minas Gerais. Então, se vocês querem saber o que aconteceu desde a fundação do Estado, vai estar lá. Tem o APCBH, que é o arquivo público de Belo Horizonte. Lá tem a história da cidade de Belo Horizonte. E o arquivo nacional, que aí tem a história do Brasil, mas ele fica lá no Rio de Janeiro. Muito legal. A gente está vendo que são divididas em duas cores. A azul e a outra parece que é um tom de bege, alguma coisa assim. Tem alguma diferença? Provavelmente, eles não tiveram como comprar a mesma caixa. Mas, na verdade, é só o mesmo material, que é de papelão e de polionda. Aí vai ter o pessoal da conservação, que vai nos auxiliar nessa parte, dizendo o que vai manter o documento mais tempo. Porque aí o contato do papel com a polionda, tem lá uma reação. O contato do papel com o papelão, tem outra reação. E aí a gente precisa se preocupar com isso, porque, se eu digo que o documento tem que durar para sempre, é para sempre, não é daqui a 100 anos. Então, o pessoal, inclusive, da área de conservação, nossos alunos têm a aula também de preservação e conservação preventiva, justamente para entender como armazenar esse documento para garantir que ele se mantenha aí nesse período que a gente precisa. E nisso, apesar das especificidades de cada área, a gente também começa a identificar alguns repertórios comuns. Acho que tanto na Bíblia, no arquivo e no museu, a gente tem, embora que a gente está falando de um contexto mais claro da arquivologia, a gente tem contextos semelhantes também para os outros dois cursos. Essa questão do armário, onde você vai arquivar os acervos também. A gente tem, no caso da museologia, as reservas técnicas, onde a gente coloca aquele acervo e faz essa preservação e guarda daquele acervo que não está diretamente em exibição. Então, tudo isso que a Mari discutiu aqui, essa questão da identificação de uma documentação que é feita com cada um desses documentos. Então, a gente vai ter também, de maneira assemelhada, no curso de museologia, esse mesmo tipo de prática, de identificação desses artefatos, de geração de um número de documentação, da organização desses acervos num espaço reservado, dessa maneira também de localizar e de permitir o acesso dos diferentes públicos interessados através de softwares diferenciados. essa mesma estrutura, esse mesmo repertório de identificação dos objetos por meio das prateleiras, dando um número. Isso também é presente. Eu acho que é uma coisa que perpassa as três áreas, embora tenha especificidades também para cada tipologia. E tem também a questão da preservação, que é também uma coisa importante para as três áreas. Porque todo material tem que ser preservado. Os livros de uma biblioteca não precisam durar para sempre, mas eles precisam durar. E aí eles podem estragar filmes, principalmente os filmes mais antigos, que eram em fitas magnéticas. Eles têm que ter todo um cuidado de preservação, porque senão tem uma hora que você não consegue mais assistir aquilo. Então, essa questão da preservação, ela também perpassa pelos três cursos. E lá na Escola de Ciência e Formação a gente tem um laboratório de preservação de acervos, que os alunos têm as aulas dos três cursos. Eles têm essa disciplina, ela está na nossa matriz curricular dos três cursos. E os alunos têm um laboratório todo equipado para justamente fazer essas atividades de conservação preventiva, de preservação. Então, eles trabalham com restauração de livros, até de arquivos, de documentos de arquivos, de arquivos museológicos, de todas essas atividades. Então, é um laboratório super legal, os alunos gostam dessa disciplina, porque é uma forma também deles estarem ali um pouco mais voltados para a prática dessa atividade, que também é uma atividade dos três cursos. E a gente tem esse diferencial, podemos dizer assim, na Escola de Ciência e Formação. A gente, na Biblioteca e Economia, a gente pode ver, na Museologia também, que tem muito essa da exposição, igual aos livros. A Alana pode ir lá, pegar emprestado, no museu a obra está lá para a gente ver. Na Arquivologia, acho que a gente tem isso, dessa exposição, desse contato com o público? Então, a gente tem essa parte da exposição também, inclusive nesse trabalho até próximo com os museólogos. Os arquivos normalmente propõem esse tipo de exposição, principalmente os arquivos públicos, que são esses que guardam a história de um Estado, de um país, de um município, justamente para publicizar esses documentos que fazem parte da nossa vida, mas que a gente não para para pensar. É um trabalho também que a gente tenta fazer a mais, porque é muito difícil o arquivo entender esse papel também para fora do arquivo. Porque, como a gente lida muito com o que você precisa de informação para a sua vida andar, a gente se preocupa muito com esse usuário, muito da empresa, da instituição, e acaba deixando um pouco de lado essa parte também da história da memória coletiva, da história coletiva. Mas os arquivos, eles mantêm esses tipos de exposição. Posso dar um exemplo principalmente do Arquivo Nacional, que, em qualquer momento que vocês forem visitar o Arquivo Nacional, ele vai ter uma exposição de documento arquivístico, mas a gente ainda está aí nessa luta na área, não só aqui na UFMG, mas no Brasil inteiro, para fazer o arquivo mais visível. porque, diferente das bibliotecas e dos museus, os arquivos, por exemplo, não abrem finais de semana, não estão abertos à visitação fora do segundo a sexta. Sim. E aí, na biblioteconomia, no caso, na museologia, qual seria essa importância? A importância dessa exposição para o público, essa exposição para o aluno? Só para o pessoal de casa entender um pouco melhor quão importante é esse contato com as duas disciplinas. Tá bom. Pode falar assim. Bem, na biblioteconomia, a gente organiza aquilo para ser disseminado mesmo. Então, a gente empresta o material. Tem material que a gente não empresta? Tem. Geralmente, revistas a gente não empresta. Teses e dissertações, coisas que são difíceis de repor. Se o usuário perder, ele danificar o seu coelho comer a capa do livro, por exemplo, não tem como repor. Porque aí, se é um livro que tem ali na livraria, o aluno vai, compra outro e repõe. Mas, tipo, uma revista, uma enciclopédia, a gente nem tem mais tanto enciclopédia, mas uma enciclopédia. Você perdeu um volume, você perdeu a coleção toda. E aí, você tem que comprar a coleção toda. Então, tem materiais que a gente não empresta só para consultar local? Tem, por causa dessa questão da reposição. Mas, a gente, assim, a ideia é que aquilo seja um acervo de acesso público para que a pessoa vá buscar o conhecimento. E uma das diretrizes da biblioteconomia, que, inclusive, tem uma diretriz da Unesco sobre isso, é que o bibliotecário não pode e não deve impedir um usuário de ter acesso a uma informação independente de sua crença política, religiosa, não importa. O usuário quer aquela informação, ele vai ter. Está certo? Então, isso, às vezes, a gente bate de frente com algumas instituições mais tradicionais, principalmente, no caso, às vezes, até de faculdades, quando são de grupos religiosos, a gente vai ter esse embate. Em bibliotecas escolares, a gente vai ter esse embate diretamente com os pais. Muitas coisas que os pais não querem que os filhos leiam, eles vão dizer que a gente tem que proibir dentro da biblioteca e não é esse o nosso papel. Então, assim, esse contato com o público na biblioteca, ele é vital, ele é essencial e ele é diário. E a gente tem... Eu falo muito em sala de aula. Bibliotecário, quando está organizando informação, não tem religião, não tem ideias políticas, não tem nada. Ele é neutro. Porque, senão, você organiza a informação de uma forma tendenciosa. Você adquire novos materiais de uma forma tendenciosa. Ou seja, o que eu quero que o meu usuário leia? E não é isso. O nosso papel é disseminar. Então, esse contato com o público, ele é diário. E, mesmo assim, muita gente não sabe o que é biblioteconomia. Você fala, nossa, eu preciso estudar quatro anos para ficar lendo? Nossa, eu preciso estudar quatro anos para tirar pó de estante? Então, assim, mesmo assim, a gente ainda tem, aqui no Brasil, a população, ela não tem esse contato tão grande com a biblioteca para entender o nosso fazer. A maioria das pessoas vão ter o primeiro contato com a biblioteca se forem para a universidade. Então, a gente ainda tem toda essa luta de incentivar o uso de bibliotecas públicas, escolares, comunitárias, que ainda é muito difícil aqui no Brasil. Sim. E na museologia, professor, como que funciona essa exposição? Como que ela é utilizada? Os museus, eles têm esse caráter de comunicação. Sempre tiveram, enfim, esse desejo, pelo menos, desde o século XVIII, esse desejo de querer comunicar os seus acervos. Enfim, a gente pode discutir a ampliação desse público, a popularização desse público dentro dos museus. mas uma das finalidades da área do campo museológico é justamente atuar nesse viés de comunicação desses acervos para o público. E aí você mencionou a questão das exposições, que é justamente a faceta fundamental desse processo de comunicação. É a maneira pela qual o museu empreende, de fato, essa transmissão dessa informação que está nos seus acervos para o público. Então, é através dessas exposições. E no curso, o aluno passa justamente por esse processo de construção dessa linguagem expositiva. Entender o tipo de iluminação adequada que eu utilizo em cada acervo, considerando a apresentação desse acervo, os aspectos relacionados à sua conservação também, o uso de cores, o tipo de fonte que eu comunico com relação a esse acervo, o uso das vitrines, ou seja, o melhor suporte no qual apresentar aquele determinado artefato, o espaço que é necessário, a maneira como eu prevejo que o meu público circulará por esse espaço, qual o primeiro objeto que ele vai ver, qual o segundo. Então, a gente estuda também essa questão da construção de todo um circuito expositivo. Então, durante o curso, a gente trabalha também, além dessa questão prática da conservação, essa questão prática também da maneira correta de se exibir os acervos, dependendo da sua intencionalidade, enfim, e da tipologia de acervo com a qual você está trabalhando. E é importante, você falava da questão do diferencial do curso, eu acho que uma questão essencial do curso de museologia é a questão da exposição curricular. Todos os alunos que adentram o curso de museologia, eles têm que executar, enquanto turma, um projeto de exposição coletivo, que a gente chama lá de exposição curricular. Ou seja, todas as turmas acabam executando como uma espécie de grande monografia coletiva, um projeto conjunto de exposição que todo ano varia com relação ao tema, o lugar de exibição, com a tipologia de acervo, que está sempre antenada em uma observação dos temas que já foram trabalhados, sempre antenada com o espírito do tempo. Os alunos têm trabalhado com temáticas bem atuais, com discussões que estão bem emergindo na sociedade. Acho que é um dos grandes diferenciais do curso essa possibilidade de trabalhar na prática com a linguagem das exposições. Sim. Vai legal que a gente vai conhecendo um pouquinho mais sobre cada um dos cursos. A gente pode prosseguir agora com a nossa dinâmica? Eu vou pedir a produção para colocar na tela a próxima imagem. E aí a gente tem aqui a imagem de um ônibus parado numa praça. Professora Cintia, conta para a gente o que representa essa imagem. Esse é o programa Carro Biblioteca do curso de Biblioteconomia. Ele também existe já há mais de 40 anos. É o programa de extensão mais antigo da escola. e ele vai em quatro comunidades durante a semana para levar o acervo para empréstimo. E também esse novo ônibus ele tem um... Ele no fundo ele tem uns quatro computadores que também isso foi uma melhoria do programa para levar também inclusão digital para as comunidades. Então, dentro do Carro Biblioteca nós temos esse atendimento de biblioteca de empréstimo de consulta local. Nós temos vários projetos vinculados tanto para inclusão digital quanto para tem hora do conto que os alunos vão e fazem uma uma dinâmica de contação de história com as crianças da comunidade. Nós temos também o projeto Boletim Bairro a Bairro que a ideia é que assim é um jornalzinho uma revistinha pequenininha que a gente publica para uma comunidade ter informações da outra comunidade que o Carro visita. É por isso que chama Boletim Bairro a Bairro. E tem muitos outros. Tem um também que é sobre direitos humanos e cidadania direitos da infância tem vários projetos que atuam nessas quatro comunidades. Então o ônibus inicialmente foi uma perua Kombi depois evoluiu para um micro ônibus e quando passou para esse ônibus maior que entrou o projeto de inclusão digital junto. Então é um dos projetos mais antigos da escola. É o segundo mais antigo também da UFMG. E como que é a participação dos alunos nesse projeto? Como que eles atuam? Olha, nós temos bolsas de extensão que são ofertadas pela Proex aqui na UFMG. Então alguns alunos que atuam são bolsistas e tem alguns alunos que também atuam como voluntários. O aluno não tem tempo para ser um bolsista não pode se dedicar integralmente mas quer ir pelo menos um dia no mês para uma comunidade aí ele pode também falar com a coordenação e atuar como voluntário. E aí nesse voluntariado eles exercem qual tipo de atividade? Se eles forem voluntários do programa carro eles vão eles vão fazer atividade da biblioteca carro biblioteca. Se ele for um voluntário da inclusão digital vai fazer uma atividade virada para a inclusão digital ou para a hora do conto que é a contação de histórias. Aí vai depender aonde que o aluno vai querer ser voluntário. Sim. Aí é para todas as idades. É para todas as idades. A gente atende no carro biblioteca desde as criancinhas até os mais velhos. é um programa muito interessante. Muito legal. Muito legal principalmente nas crianças carentes. Sim, sim. Eu pedi a produção. Na realidade o objetivo do carro o primordial é incentivar as comunidades a se organizarem para implementar bibliotecas comunitárias. Mas nesses quase 50 anos a gente conseguiu isso em duas comunidades só. Sim. Realmente. Vou pedir a produção para passar para a próxima imagem. E aí a gente tem essa imagem de um prédio com vários andares cercado de jardim. E aí vem a pergunta qual prédio é esse? Ali o carro. É o carro. Várias piscas aí. É a nossa escola de ciência da informação. Bem bonito, inclusive. Está ali entre letras e fafiche. muitas vezes as pessoas confundem acham que ali já é a entrada da papiche porque a gente tem esse... Olha que lindo esse prédio. Essa escola é muito bonita, gente. Esse paisagismo que é muito bonito. As pessoas gostam muito de ir para o prédio ficar nele estudando. Enfim, a gente tem... Na verdade é um privilégio às vezes essa confusão porque a gente tem de fato convívio com estudantes inclusive não só dos cursos que a escola oferece mas de outros cursos também. Um pouquinho à esquerda ali. A gente tem o nosso DA, inclusive, que os alunos adoram ter uma sinuca por ali. Os alunos adoram ficar por ali. Inclusive, alunos de outros cursos vão lá só para jogar sinuca. Enfim, acabam interagindo com outros nossos estudantes. Então, acho que isso é interessante. Essa ideia da universidade proporcionar essa questão do convívio não só para os cursos da unidade, mas esse contato com outros cursos. E uma questão curiosa é que a interligação entre os prédios, se você adentra a Escola de Ciência da Informação, você vai caminhando por ela, na hora que você não percebe qual é a transição entre o prédio da Letras com o prédio da Fafiche, porque os prédios não acabam, de fato. Eles são integrados e continuam. Uma das pistas que, acho que até o professor Cláudio que me deu na época, é olhar o piso. Quando o piso modifica é porque é outro prédio. Fica a dica. Fica a dica de amor pessoal. Essa dica eu vou lendo nas portas. Eu também não sabia dessa. Vai mudando assim. Aí eu sei que eu cheguei na minha parte. Vai diminuindo a quantidade de jardins também. Mudou de prédio. É, o nosso são mais... Vai notando, gente. As dicas. Todo mundo seguindo. E aí o professor falou disso, do convívio, do diálogo. E aí, quando para a gente se os cursos da Ciência da Informação dialogam com outros cursos, tem alguma possibilidade de formação complementar? Sim, todos os cursos. Os três cursos possuem um diálogo com outras unidades, outros cursos, e tem sim a possibilidade de formação complementar. No caso da museologia, a gente tem um aspecto que é muito interessante, porque o curso em si é um curso interunidades. Na verdade, no curso de museologia, ele lecionam professores da Escola de Ciência da Informação e também professores da Escola de Belas Artes, que atuam durante o curso, principalmente nas disciplinas aplicadas na área de preservação, como já foi comentado aqui, mas também na área de exposição de acervos de arte, história da arte, enfim, a gente conta com esse precioso auxílio dos colegas também da Belas Artes, enfim, então não é incomum que os nossos alunos também transitem entre os prédios da ECI, da Belas Artes, até por essa questão, Cíntia, da questão dos acervos, as bibliotecas têm exemplares de certos temas que os alunos às vezes não encontram na ECI, mas vão encontrar em outras bibliotecas da universidade. Então, isso também é um estímulo para os alunos transitarem entre as unidades, enfim, conhecerem outros alunos, outros acervos, enfim, ter contato com esse conhecimento. Sim. Aí, pegando um gancho nisso que a gente está falando de formação complementar, eu gostaria que vocês contassem para a minha equipe, para o pessoal de casa, como funciona essa formação crítica dos estudantes alinhada com essa formação profissional? Eu acho que é a parte mais importante do professor em sala de aula, tentar levar esse pensamento crítico para o aluno, fazer com que o aluno consiga, de fato, entender que ele está ali para pensar e não para seguir determinada cartilha e até para duvidar de determinados conceitos e definições. Eu acho que o que a gente tem feito aí, o curso de arquivologia, também é um curso muito jovem, é tentar, a gente tem corrido atrás, na verdade, por meio, inclusive, das reformas curriculares, de transformar esse currículo num currículo que faça o aluno pensar mais. então o currículo tem uma estrutura que vai fazer o aluno ter essa coerência e essa criticidade no pensamento de uma maneira coerente, mas também trazer esse lado profissional que é muito importante para que o aluno saia daqui preparado para o mercado de trabalho. Então a gente está num processo de revisão curricular que deve sair mais para o ano que vem, porque mesmo que ele seja aprovado agora, esse ano, ele acaba sendo efetivado para o ano que vem, então mesmo que os alunos entrem esse ano, eles vão pegar esse currículo novo, então é um currículo que está mais com essa visão, pensando também no mercado de trabalho, o nosso hoje já pensa, mas a gente quer melhorar ainda mais essas questões e fazer com que esse aluno saia de fato pensando criticamente, porque a gente não quer que os alunos saiam daqui repetindo tudo que o professor fala, a gente tem que falar e o aluno tem que pensar e se colocar será que eu concordo ou será que eu não concordo, eu acho que isso é o mais importante no âmbito de uma universidade, não só nos nossos cursos, mas eu acho que em todos os cursos, no geral, os alunos precisam sair daqui duvidando de tudo, menos deles mesmos, que é o ideal a gente não causar mais esse tipo de coisa. E a Mari mencionou algo interessante, que é essa questão da reforma dos currículos, de alguma maneira, acho que os três cursos têm passado por discussões em torno dessa reforma, dessa nova matriz curricular, a gente tem acompanhado esse movimento, as três graduações, de uma maneira geral, eu vejo também que os cursos buscam não só incorporar o que há de mais atual nas questões relacionadas também ao mercado de trabalho, mas também as questões relacionadas à diversidade, à questão das discussões sociais, sociais, o curso, falar de museu é essencialmente falar de diversidade, a gente tem museus que vão lidar com temáticas muito diversas, com grupos sociais muito diversos, e um aluno de museologia precisa estar preparado para lidar com essas questões, enfim, então a gente procura trabalhar de maneira crítica também esses aspectos, não só na inclusão nas nossas disciplinas, mas nas nossas atividades Inclusive para aumentar também a nossa diversidade, nossa possibilidade, na verdade, na formação complementar, porque, como também é uma coisa muito nova para a gente enquanto curso, acho que por conta até da forma que o curso foi criado, a gente também conseguir dar essas possibilidades para o aluno na parte de formação complementar, então ele fazer uma conexão maior com a área do direito, porque quando a gente fala de documento arquivístico, a gente esbarra diretamente com a legislação, e a legislação é que nos impede, inclusive, de simplesmente pegar um documento arquivístico e passar na picotadora, porque existe, o código penal determina que qualquer eliminação e destruição de um documento é crime, então a gente tem uma legislação por trás que não nos permite fazer qualquer coisa com os arquivos, por isso que vocês chegam nos arquivos, às vezes, vê tudo jogado, guardado, mas é porque a legislação não permite que elimine, então às vezes o aluno faz ali uma formação conectada mais com a área do direito, que vai dar mais possibilidades dele fazer aquela atividade, ou uma formação voltada mais para a área tecnológica, porque a gente vê que os arquivos eles são atualmente digitais, mas aqui na UFMG a gente já está utilizando, todo mundo já deve ter tido contato, os alunos com certeza também por conta das matrículas com o SEI, que é um sistema que está ganhando o Brasil inteiro, então como é que a gente vai cuidar dessa documentação que está aí na nuvem, que está sendo produzida digitalmente? A teoria é a mesma e a regra legal também, eu não posso simplesmente apertar um delete e apagar um histórico escolar, por exemplo, que eu vou estar ali cometendo um crime, então eu acho que essa formação complementar, levando os alunos para essa parte do direito ou da tecnologia ou até de outras áreas que a gente tem pensado, vai também possibilitar os alunos de terem mais um mapa maior de atuação. Na biblioteconomia a gente tem uma parceria, não é tão grande assim, mas a gente tem uma parceria com o DCC, então nós temos professor de lá que dá aula no curso de bíblia e nós temos duas matérias que nós ofertamos no curso de sistemas de informação. Então, esse contato dos alunos de lá com os professores nossos, às vezes trazem os alunos de lá para fazer formação complementar com a gente, os nossos alunos vão fazer formação complementar com eles, porque na Bíblia a gente está tendo muito essa questão tecnológica, está muito latente na Bíblia, com essa questão de bibliotecas digitais, de acervos digitais, muita gente fala assim, daqui a pouco não vai mais ter biblioteca física, aí esbarra na legislação, as pessoas acham que é a gente que gosta de papel, que é a gente que tem... Mas eu gosto, tem gente. Eu já ouvi alguém falar assim, que biblioteca tem fetiche com papel, a gente não tem não. O problema é, tem a questão do direito autoral, eu não posso digitalizar um livro só porque eu quero, tem toda uma questão, é uma legislação muito próxima daquela que me impede de tirar a cópia do livro inteiro. Então, eu não posso digitalizar e disponibilizar uma coisa na nuvem que ainda não está em domínio público. Então, isso as pessoas não entendem. Elas acham que a gente não faz porque a gente não quer. Primeiro, a gente não pode. Segundo, o custo disso é muito alto para as instituições. Então, vai para... Vai ser digitalizado e vai para a nuvem o que puder ser e o que for importante. Por exemplo, tem uma coleção imensa que trata da flora do Brasil. Ela é uma obra rara, ela é uma obra antiga e ela já está em domínio público. Ela foi toda digitalizada em um projeto, ela está toda na web hoje. As poucas instituições que têm ela em formato físico, ela é um acervo do tipo museológico. Ninguém chega perto. Por quê? Porque é uma obra rara, é uma obra que, se ficar sendo muito manuseada, a gente vai ter que refazer a encadernação, vai ter que restaurar as páginas. E isso gera um custo muito alto, até porque a encadernação tem que ficar idêntica à original. A gente não pode simplesmente encadernar tudo de preto, como a gente vê na universidade. Manda ela para encadernar, vira tudo livro preto. A gente não pode fazer isso com obra rara. Então, nós temos algumas obras que são essenciais e que vão ser digitalizadas. Essas essenciais, não tudo, porque o custo disso também é muito alto. E a professora Mariana tinha trago até um objeto para a gente, que fala mais sobre essa tecnologia. É aqui o meu celular. Então, quando a gente conversou para fazer o videocast, foi pedido que eu trouxesse algo que representasse o curso de arquivologia. Enfim, eu fiquei pensando assim, leva uma caixa daquelas que a gente viu, que a gente chama de caixa box, leva uma pasta suspensa, pensei em trazer uma pasta suspensa. só que hoje o arquivo não é representado mais somente pela caixa box ou pela pasta suspensa, que são esses invólucros onde a gente guarda o documento. Mas ele está representado por aqui também. Hoje a gente paga todas as nossas contas aqui, hoje a gente guarda, a gente baixa o nosso histórico da faculdade, guarda aqui, a gente recebe um relatório de trabalho via WhatsApp e guarda aqui. Então, todos esses documentos, que são documentos digitais, que a gente vem armazenando aqui, são documentos arquivísticos. E a gente vai precisar dar conta de toda essa documentação que está ficando na nuvem. Porque o celular é só uma forma de a gente acessar esse documento. Mas a arquivologia, hoje, ela está se preocupando também, não somente, com todos esses documentos produzidos digitalmente e que estão sendo arquivados na nuvem e sendo acessados por vários aplicativos. Então, eu acho que o curso está, num momento assim, que a gente pode dizer assim, mais no auge, vamos dizer, da moda, mas não da moda, mas do que a gente está discutindo. Porque, às vezes, como a professora Cintia falou, às vezes acha que não vai ter mais biblioteca física ou as pessoas acham que o arquivo acabou. Na verdade, o arquivo não acaba nunca, porque a gente não para de registrar as nossas atividades. Só que a gente vai mudando a forma de registrar e a forma de acessar. Mas a gente precisa ter bases teóricas e formas de conseguir guardar esse documento para a gente conseguir acessar. Porque aquele papel que fica lá no arquivo, eu tenho certeza que daqui a 500 anos ele vai estar lá. Mas o documento que eu guardei na nuvem, eu ainda não sei. Como é que vocês sabem que daqui a 100 anos a gente vai acessar o que a gente guarda hoje na nuvem? E é isso que a arquivologia vem fazendo. Teorizando e trabalhando em formas práticas para que esse arquivo que está sendo guardado na nuvem seja acessado daqui a 100, 200, 500 ou para sempre. Como eu falei, nós vamos morrer os nossos filhos e os arquivos da nuvem vão ser acessados. Sim. Mas essa é uma discussão importante que a professora Mariana levanta, que, inclusive, nos ajuda a desmistificar um pouco essa imagem que, às vezes, os três cursos carregam, que é essa coisa de lidar com coisas velhas. Muitas vezes o senso comum vai falar muito desse lugar, o museu como lugar de coisa velha, enfim. O arquivo guarda o papel velho. Enfim, e quando, na verdade, as nossas discussões perpassam por questões super atuais, não só com relação à preservação digital, mas também preservar os meios nos quais reproduzir esses artefatos ao longo do tempo, que isso é importante. que adianta a gente preservar todos os VHS do mundo se, no final, a gente não tiver nenhum videocassete. Então, a gente também tem que lidar com esse dilema da preservação, das maneiras de conseguir ainda exibir isso. A gente tem visto cada vez mais esse retorno das modas, uma onda que vai e volta, vai e volta, do retrô, do repro, enfim, o vinil agora está com tudo de novo, todo mundo tem um vinilzinho dentro de casa, que passa por essas coisas. mas isso demonstra a essencialidade que esses objetos, essa cultura material, ela ainda tem um apelo social muito grande. As pessoas, elas demandam desses profissionais a preservação e o desejo por consumir, por mais que a gente tenha spotfais, enfim, todo um acervo de músicas infinito na palma da mão, como a Mariana disse, mas muita gente ainda quer ouvir o seu som do vinil, enfim. E também essa ideia de que as coisas vão acabar. Eu entrei na faculdade, no curso, na década de 80. Aí eu entregando a idade. E aí, quando eu entrei, o discurso era igual. Bobagem fazer biblioteconomia, mas as bibliotecas vão acabar, vai tudo para o formato digital. ainda não acabaram. Olha só, tanto tempo assim. E não vai tudo para o digital. E o que está no digital também tem que ser organizado. Não é porque foi para o digital que não vai precisar mais de bibliotecário, de arquivista, de museológico. Claro que vai, está certo? Só que a gente não vai mais ter alergia a mofo, não é? A gente não vai mais ter rinite alérgica, essa é a vantagem. Mas está tudo lá. E o que está na biblioteca física que não pode ser digitalizado por legislação ou porque aquilo não é tão relevante para investir naquilo ser digitalizado? A gente vai jogar fora? A gente vai fazer uma fogueirada e vai jogar tudo fora? Ou seja, o acervo físico vai sempre existir. Alguma coisa vai existir no acervo físico. Eu sei falar. Então, as pessoas que estão falando que vai acabar, vai acabar, vai acabar, as pessoas não têm noção do que é e se trabalham. É o que a gente mais escuta. O papel vai acabar. Você não está vendo aí? O SEI está aí, o papel vai acabar. Eu falo, vai. Vocês não vão nem conseguir se aposentar com o SEI. Imagina com papel. Sem papel, mundo sem papel, gente, mundo sem papel. Está tão longe ainda. Olha quanto papel. Se a gente for olhar aqui, quanto papel tem aqui, gente? Todo esse mundo ainda está muito longe para a gente. mas a gente também se prepara justamente porque ele está aqui. A gente está vivendo os dois juntos. Mas a gente reduzir a nada ainda está muito distante. E essas possibilidades são importantes para os alunos, mas eu vou sempre levantar a bandeira aos alunos que entrarem para a arquivologia conhecendo a professora Mariana. Vocês vão ver que eu adoro papel. Eu amo papel. A minha vida é papel. Esse negócio de tecnologia, eu ensino na faculdade, mas eu gosto mesmo é do papel. E eu costumo lembrar muito dos meus alunos, acho que é bom sempre recorrer à capacidade de criação e imaginação humana. Quando a gente vê todos esses filmes de ficção, esses filmes pós-apocalípticos, etc., a gente vê o quanto os suportes materiais são importantes. Porque a primeira coisa que se acaba são as redes, a energia desligada. E aí o artefato ganha uma importância tremenda. Aquele pedacinho de papel, aquele livro que sobrevive, aquele último toca-fitas, enfim, vocês estão acompanhando aí o Delés, o Fãs. O material tem essa importância. Mas acho que isso é importante de exercitar. Eu acho que essa ideia de que esses acervos físicos vão acabar, que não vai mais precisar também, vem muito daquela ideia ainda muito disseminada de que o computador resolve tudo sozinho. A gente iniciou a informatização das bibliotecas com essa ideia. Levamos muita lambada. Porque ele não resolve tudo sozinho. Eu brinco muito em sala de aula que eu falo assim, olha, você digitou o nome de um autor errado, uma palavra em um título de um livro errado dentro do sistema, o computador não vai falar assim, ele está lá fazendo o livro, e ele vai falar assim, oh, fulana só, você escreve errado, corrija para eu indexar. Não. Nunca mais acho. Ele vai indexar direitinho. Você nunca mais vai achar. Você fica duas horas para achar aquele livro que você colocou lá dentro, aquele documento. Até quando você acha, você enfim consegue achar, você fala assim, nossa, escrevi errado. Quando a gente trabalha com um arquivo em papel, quem coloca em ordem alfabética é a gente. Aí você digitou alguma coisa errada, daquilo grafica, você fala, não, está errado. Você separa a ficha, alfabeta o resto, depois você corrige aquela e encaixa. O computador não vai fazer isso. O computador não vai fazer nada sozinho. Se você não colocar a coisa lá dentro organizadinha, mastigadinha, padronizadinha, ele vai fazer uma salada mista com tudo que você colocar lá dentro que você não acha mais nada. Então, assim, tem essa crença também, o computador é uma grande ferramenta para as nossas áreas. Uma grande. mas ele não faz sozinho. Precisa da gente, precisa do nosso fazer. Precisa da teoria, é da padronização, da organização, senão não funciona. E é importante também a gente colocar, que eu acho que é para os três cursos, é justamente a maravilha que é a gente poder trabalhar tanto com o suporte tradicional, que é esse que a gente conhece, que é esse que foi utilizado até os dias de hoje, mas também poder trabalhar com esses suportes que estão aí hoje sendo colocados na nossa vida para facilitar, para nos ajudar. E o aluno que entra nos três cursos, ele vai aprender a teoria para trabalhar tanto no suporte tradicional quanto no mundo digital. Então, eu acho que isso é a grande maravilha disso tudo, porque vão ter alunos que vão se familiarizar melhor com o documento tradicional e outros que vão querer mais o mundo digital. E não vai ser arquivologia só trabalha com papel velho, biblioteca só trabalha com livro antigo e museologia só trabalha com objeto velho. Não, o aluno vai poder escolher trabalhar até com o velho, com o novo ou com o digital. Sim. Agora eu vou fazer um desafio bem legal para vocês. eu quero que vocês me convençam em um minuto a escolher os cursos de vocês. Vamos supor que eu sou uma aluna, estou ali na beira do Sisu, estou precisando escolher o curso que eu quero seguir aqui e aí eu preciso ser convencida. Eu quero saber quem vai conseguir me convencer em um minuto a entrar. A Mara é imbatível, né? Eu acho que, além do fato de você aprender a lidar com essa documentação, que faz você descobrir muitas coisas legais sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre as pessoas. Eu sou uma pessoa muito curiosa, para não dizer fofoqueira, mas vamos para o lado mais da curiosidade. Eu gosto, toda vez que estou lendo um documento, a gente descobre tanta coisa. Ela mostrou aqui o carro biblioteca, a gente organizou o acervo do Senex e descobrimos cartas que as comunidades escreviam para o FMG solicitando a criação e o apoio de uma biblioteca, coisa que eu não sabia, porque eu entrei, sou do curso da arquivologia, converso com os colegas, mas eu não li uma carta de uma comunidade. Então, a gente consegue descobrir coisas muito interessantes. Além do que, é importante colocar, temos muitos concursos na área de arquivologia, inclusive o Senado atualmente está pagando R$ 22 mil. Então, gente, R$ 22 mil é o curso do momento. Agora tocou num ponto. Eu sabia que ela ia vir com essa, ela sempre vem com essa. Gente, o concurso do Senado é o auge. Eu já venho preparado. Falou do R$ 22 mil, agora ficou mais difícil, né? Mas é Brasília, gente, não se engane, Brasília e o Salão, eles são mais auge. Mas para ir para quê? Para Brasília? Do lado. R$ 22 mil, que isso? Nosso tempo está quase acabando, vamos ver agora se o professor, a professora consegue e me convencei. Porque depois do R$ 22 mil... Então, é, vai ficar bem difícil, mas vamos falar, né, gente? O campo da museologia também tem os seus desafios, enfim, né? Lidar com museus é lidar com a diversidade. Então, você tem um campo de atuação muito amplo. É importante frisar aqui que o profissional museólogo não atua apenas nos museus, mas tem crescido cada vez mais o ramo, por exemplo, que a gente chama de memória institucional. Então, as empresas estão cada vez mais interessadas em contar as suas histórias, em preservar os seus acervos. Então, isso abre um leque de possibilidades de atuação para o profissional, né? Então, tem oportunidades muito diversificadas de iniciativa privada, iniciativa pública, além da clássica atuação também nos órgãos de preservação do patrimônio cultural, né? O IPHAN, o IBRAM, eles precisam dos profissionais museólogos diretamente envolvidos nessas práticas. Então, a gente tem um campo de atuação que é muito vasto, né? A gente precisa enfrentar esse desafio, né? Das empresas, das instituições ainda lidarem com a sua memória, e aí acho que os profissionais têm um campo muito diverso, e lidar com a museologia, você poder lidar com um hall muito amplo de possibilidades, né? Você gosta de arte? Tem museus para arte. Você gosta de etnografia? Tem museus para etnografia. Você gosta de história? Tem museus históricos? Enfim, né? Tem museu do que você imaginar hoje. Temos museus de amanhã, né? Então, teremos museus de muitas coisas, né? Então, temos holografias, digital, inclusive, belíssima a exposição dos gêmeos no CCBB, gente. Vamos lá ver. Enfim, né? Então, você quer ter a oportunidade de atuar num espaço como esse, poder participar da criação de algo que vai ser visto com tanto impacto, vai ser tão importante para as pessoas, a museologia é o curso para você. Bem, na biblioteconomia, a gente também tem concurso para o Senado. Agora ficou com a dor. Aí ficou ali pau a pau, né? Mas, assim, mas eu acho que é uma área que realmente, para quem gosta de aprender, a gente vai sempre aprender coisas novas. Porque quando a gente organiza um acervo, a gente pode organizar acervos de todas as áreas do conhecimento. e quando você organiza, você acaba aprendendo coisas novas também. Então, para quem gosta de estar sempre aprendendo, é uma área muito interessante. Uma outra coisa também é que, antigamente, quando não tinha o computador, a gente era muito eremita, né? A gente entrava na biblioteca, uma salitinha lá no fundo, ficava catalogando, classificando, indexando, e quem atendia o público e tinha contato com o público eram os auxiliares. Então, hoje, com essa informatização dos catálogos, desses processos mais técnicos, a gente está mais perto do usuário, a gente consegue fazer produtos e serviços especializados. A pessoa quer um levantamento de informações para uma determinada área, ela pode ir lá e a gente faz para ela. Então, tem essa dinâmica de contato com o público muito grande e é gostoso. Lidar com gente é muito gostoso. E tem essa questão de aprender. Eu sou apaixonada pela área. E uma coisa que eu sempre falo é que, assim, nunca existiu na história da humanidade um bibliotecário técnico. Muita gente fala assim, ah, essa coisa podia ser técnico. Não. Nunca existia um bibliotecário técnico. Desde a Biblioteca de Alexandria, sempre foi um cargo de intelectuais. E eu acredito também que nos arquivos e nos museus, se a pessoa não tem um bom conhecimento, ele não consegue organizar a informação, organizar conhecimento. Então, assim, é uma área que... É uma área de quem gosta de estudar, é uma área de quem gosta de se intelectualizar, é uma área que todo mundo vai sempre aprender coisas novas. E isso é muito gratificante. Porque... 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 Mas, assim, eu acho uma área apaixonante. Eu falo muito em sala de aula que o guia do estudante na minha época me enganou. porque eu era tímida e gaga. E aí eu queria uma profissão que não lidasse muito com pessoas. E aí o guia do estudante falou que biblioteconomia não precisava de socialização. Me enganaram. E aí, nisso, eu fui, eu me apaixonei pela área. Realmente, você lida muito com as pessoas, vai lidar com o público. Tem essa questão de que você tem que ser imparcial. Isso, para mim, é fundamental. essa coisa de você não poder censurar a informação. De você ter que dar para a pessoa o que ela quer ler, o que ela está buscando. Você não ser essa parede de censura entre o conhecimento e as pessoas. Isso é uma das coisas que eu mais gosto na minha profissão. Porque isso não pode existir no mundo. Não deve existir no mundo. Vão ter alguns profissionais que não vão ter essa postura? Lógico que vai. em todas as áreas tem. Mas eu acho que essa coisa de a gente ser obrigado à nossa função em disseminar a informação, a levar o conhecimento, isso também é uma coisa que, para mim, é muito apaixonante. Sim. Bom, gente, dizem que quando o papo está bom, o tempo passa rápido. E aí, hoje, o nosso bate-papo já se encerrou. Foi um bate-papo muito produtivo. Agradeço aos professores a disponibilidade de estar aqui. quem quiser saber um pouquinho mais sobre a amostra, quiser conhecer mais, é só entrar no nosso site, ufmg.br barra amostra. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais também, nosso Instagram, que é arroba amostra sua ufmg. Estamos também no TikTok, com o user de arroba ufmg.br. E não se esqueçam do principal, que é seguir aqui no nosso canal da TV UFMG, ativar as notificações para você estar por dentro de todos os nossos próximos videocasts. E nos seguir. Tchau, tchau, gente. Obrigada pela presença. Obrigado, gente. Até a próxima. Faça o Arquivologia. Faça o Arquivologia. Mostra sua ufmg. E aí